E o presidente Bolsonaro aqui no Bandeirante. E o presidente Bolsonaro aqui no Bandeirante. 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 E aí eu queria fazer uma conversa com o senhor, queria assim, né? E aí eu quero seguir, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti. Olha pela frente dele. Meu Deus, Bolsonaro, estou orando por você, senhor Bolsonaro. Obrigada, presidente. E o senhor Deus te abençoe, te guarda. E o senhor Deus te abençoe, te guarda. E aí eu vou fazer um abraço. E aí eu vou fazer um abraço. E aí eu vou fazer um abraço. E aí eu vou fazer um abraço.